Fala galera, vou fazer essa parede aqui da cozinha, ela é de madeira e tem essas ripas que chama mata junta, ela elimina a junta entre uma madeira e outra, eu optei por deixar a madeira exposta e vou só passar um verniz na madeira, vocês vão ver como vai ficar, vou retirar essas ripas para depois pregar de novo para manter a originalidade da madeira e ficar mais fácil a pintura, acompanha aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.